Eu já estou com a minha convidada hoje, consultora de organização, a Fran Zabini. Ela já esteve aqui no programa, nós reprisamos a matéria dela e é bastante curioso. E o programa da Tamires, por ser um programa de variedades, muito ligado à dona de casa, os donos de casa também, porque tem muitos homens, até eu acho bonito isso. A esposa trabalhando fora, as coisas ficaram difíceis, ele no caso perdeu o trabalho, então ele fica em casa na organização e a esposa vai trabalhar. É moderno, né? Isso é moderno demais e bacana. É bacana, é a compreensão do homem neste momento. Muitas pessoas falam assim, por que não tem uma secretária do lar, alguma coisa assim, né? Mas o din-din ficou curto daí. Sim. E é legal os homens acabarem com esse preconceito, né? De que só é mulher que cuida da casa. Não, todo mundo, né? É, as coisas mudaram bastante. Sim. Você está bem? Estou muito bem, você como está? Muito bem. E obrigada por você ter aceitado nosso convite novamente para estar no nosso trabalho. Eu que agradeço. Nosso programa e levar mais informações para vocês. O final de ano está aí, né, gente? O final do ano chegando. E o que é que vem, né? Organização. É organizar o guarda-roupa, é pia, é pintar a casa por dentro, é pintar a casa por fora, pintar portão, que é a coisarada toda, né? É isso aí, isso mesmo. Receber os familiares em casa, né, tem que estar tudo organizadinho, porque muitas vezes vem a família inteira e fica na sua casa. Se não tiver tudo muito no lugar, vira aquela bagunça que em um dia já parece que passou um furacão ali, ainda mais com criança. E é verdade. Agora, com tudo que está acontecendo, dinheiro ficou curto, né? Din-din ficou curtinho. Como se organizar sem ter que pagar alguém para fazer essa organização? Ótima pergunta, Tamires. Olha, no meu Instagram eu sempre dou várias dicas que são fáceis de seguir, dou vários passos, tem vários vídeos no IGTV também, que eu estou explicando de uma maneira que era mais, assim, a organização ela é bem particular, cada um tem sua particularidade quando se fala de organização, né? Que foi como eu expliquei da outra vez que eu vim. Então, algumas mulheres, vou citar as mulheres, né? Algumas são mães, trabalham fora, vão na academia, outras só trabalham fora e só, né? Trabalham fora e estuda, mas não são mães. É muito. É, muito. Então, são rotinas diferentes e para cada uma a organização é específica, né? Para que vai para a academia é de um jeito, para que trabalha e estuda é outra organização, né? Sem falar também dos nossos gostos pessoais, né? Estilo de moda, as roupas que eu costumo usar no dia a dia. Então, é bem particular. Lá no meu Instagram eu dou dicas mais gerais, assim, né? Não vai, não posso prometer que com as dicas vai ficar extremamente perfeito. O 100%. Isso, porque daí eu precisaria conhecer mais a rotina da casa, né? Quem usa os ambientes para poder fazer aquela organização que vai manter a vida, assim, que vai ficar bem mais fácil, né? Mas já dá para ter uma boa noção ali. Então, e você falou no assunto que a maioria das pessoas, né, a organização é aquela roupa do dia a dia e daí ela separa aquela roupa de festas. Sim. O homem não tem muita diferença, né? Porque o diferente dele para a festa é um terno, né? É. É algo, assim, mais sofisticado que é o terno. Agora, a mulher não. A mulher é muitas coisas. Sim, é muitas roupas. Agora, essas roupas de festa, vamos colocar aí para as mulheres, elas são colocadas no cabide somente ou você tem que fazer uma embalagem especial e guardar elas sem correr o risco de traças, de mofo e assim por diante? O que fazer? Olha, as peças de festa vai depender bastante do tecido, bordados e trabalhados que tem no vestido, né? Geralmente é vestido ou macacão. Mas, assim, eu recomendo... Se você tiver bastante espaço, eu recomendo que guarde no cabide, de preferência com aquelas capas próprias para vestido mesmo. Sabe quando a gente loca o vestido, que ele vem numa capa de tecido, não guarda dentro do plástico, que é aquele plástico grosso, sabe? Algumas dessas capas, elas vêm com tecido atrás e plástico na frente, para ficar transparente e facilitar para você ver qual vestido é. Essa, ok. Mas a capa que ela é toda de plástico, ela não respira. Então, a chance de dar mofo é bem alta. Se for aqueles saquinhos mais fininhos, também ok. Assim, mas agora aquela capa de plástico grosso, ela é mais complicada. Então, se tiver espaço, eu recomendo fazer isso. No cabide e na capa. Se não tiver muito espaço, tem aquelas, tem umas capinhas, uns saquinhos, parecido com aqueles que vêm no sapato, sabe? Mas é para guardar a roupa mesmo. Tem de algodão, tem de TNT. O TNT acho que é o mais usado, não é? É, só que eu não gosto muito do TNT, porque com o tempo ele esfarela. Ah, ele esfarela? Ele esfarela. Com o tempo, eu tive um organizador recente agora, que eu comprei, mas foi... É, e aí a bordinha dele era toda de TNT. Esfarelou tudo. A hora que eu fui tirar para limpar a gaveta, esfarelou tudo e eu tive que me desfazer. Não tinha mais jeito. Mas, se você tiver alguma costureira, eu recomendo que mande fazer também de algodão, que é um tecido natural, né? Que ele respira. E aí você pode dobrar, se for tecido com bordados de paetê ou bordados que correm o risco de enganchar, você pode colocar um tecido entre as dobras. Sim. Deixa eu ver como eu vou explicar bem. Um pode ser um lençol, alguma coisa assim, forra ele em cima do lençol e dobra com o lençol, para não ficar tecido... Para não maçar o lantijolos, no caso, vamos falar assim. Para não enganchar uma na outra e acabar, quando você for desdobrar ele, danificando a sua peça. Se for bordado à mão, sem lantejolos, só com linhas ou alguma outra coisa que não enrosque uma na outra, você pode só dobrar e colocar dentro do saquinho e guardar. É porque também tem que cuidar, porque até mesmo não maçar, depende do vestido. Você já parou para pensar? Você precisava do vestido, você tem que passar o vestido e não saber passar o vestido? É, passar o vestido de festa, o tecido, tem muito, tecidos muito delicados, Então, a chance de estragar é enorme e aí, na hora de se vestir, imagina. Eu já vi muitas histórias dessas. E para os homens? Terno, fraco? O terno, fraco também, mesma coisa. Geralmente, o homem, como tem menos roupa, então tem mais espaço de cabide. Sim. No cabide, tudo no cabide, para o terno, eu recomendo os cabides mais largos, de preferência aqueles de madeira, porque aí não vai deformar o paletó. É outro assunto que nós estamos abordando aqui, tá? É o cabide que marca as roupas das mulheres, principalmente. Sim, isso é muito importante. O cabide de madeira, eu recomendo ele só para esse tipo de peça, blazers e afins. Porque, como ele é mais largo, ele acaba ocupando muito espaço no guarda-roupa. Então, colocar todas as peças no cabide de madeira não é muito aconselhável, vai ocupar muito espaço à toa, né? Mas aí, para blazers, eu recomendo isso. Então, você já pode guardar o blazer junto com a calça dentro da capa de tecido mesmo e colocar no guarda-roupa. Ótimo. Então, tá. Porque tem aqueles sacos de zíper, né? Isso. Mais prático até para os homens, porque o paletó, a calça, você vai colocar ela, né? Vai passar lá no cabide. E depois o paletó vai dar certo com o tamanho, né? Isso. Da capa. Da capa. Agora, e o que acontece com a gente? Com tantas roupas e você tem que colocar a roupa no avesso, às vezes no cabide, para que não fique aquela marca. Porque você vai sair com a sua roupa depois, tá uma pontinha aqui. Sim. É muito chato. É. E não tem ferro que tira. Isso. É sério? Você tem que colocar para lavar de novo. Aí, no processo de lavagem, a roupa dá aquela mexidinha ali e quando você estende, aí você percebe que está sem a marquinha. Mas, para passar aquela marquinha, para tirar, não fica 100%. Você coloca para lavar de novo. Tem que lavar de novo para poder usar, então. Sim. Então, se você tem a intenção de usar aquela peça, você já tem que ver com antecedência. Sim. Eu vi umas mulheres fazerem o seguinte, até achei interessante, de pegar o cabide, forrar, forrar, de pegar aquelas faixas, né? E forrar bem o cabide, deixar ele bem grossinho, mas que pegue na costura, né? Sim. Da tua roupa, da tua camiseta, de um vestido, roupa de malha já não marca tão fácil. É, não. Não, é mais tranquilo. É mais tranquilo. Então, eu vi elas forrarem o cabide, deixar ele bem grossinho, para não marcar. E funciona, pelo jeito. Eu já atendi uma cliente que tinha vários desses cabides, mas acontece a mesma coisa que o cabide de madeira. Ele acaba ficando mais grossinho e ocupa mais espaço. Ah, ele ocupa mais espaço. É, porque, imagina, um cabide, ó. Fininho. É, fininho, assim. Aquele, para não amassar, então coloca bastante fita ali, né? Ele vai acabar ficando mais gordinho. E aí, quando você vai colocar vários ali no meio, você vai perceber que entre um e outro, na haste, aquela que você engancha ali no guarda-roupa, você vai ver que tem um espaço considerável, mesmo que eles estejam juntinhos. Ali em cima vai ter um espaço considerável. E aí, é por isso que eu recomendo sempre usar o cabide de veludo. Ele é o mais fininho. Sabe qual que é? Não, eu nunca vi. Ah, podia ter trazido, né? Mas é fácil. É comum? É comum, super comum. Você consegue achar nas lojas que vendem artigos domésticos. É mesmo? É. É uma dica, mulheres. Sim, é bem fácil de achar. Só, também, se você quiser comprar pela internet, né? Agora que tá todo mundo fazendo bastante pedido, comprando bastante online, também é super fácil de achar. Ah, e esse de veludo não marca? Não. O de veludo, ele é um cabide normal, mas ele é todo revestido com um tecidinho, assim, que é aveludado. Então, ele é um pouco maior que os outros cabides e mais reto. O formato dele já é um formato um pouco diferenciado. Por isso, ele não marca a roupa e também a roupa não fica escorregando. Sabe quando a gente coloca no cabide e fica? Ah, eu tenho pavor disso. Além de não marcar, ele não deixa a roupa escorregar e ele é bem fininho e ocupa pouquíssimo espaço. Você falando assim, eu começo a lembrar de um vídeo já que eu vi a respeito, das mulheres colocar na etiqueta da roupa, ali no ganchinho. Daí a roupa fica literalmente pendurada, ela não fica no cabide. Entendi. Ela só fica no ganchinho. Ah, entendi. Só que também compensa, só amassa tudo. Não marca aqui, mas se é uma roupa, um tecido fino, né, vamos imaginar um linho, coisa assim, é lógico que vai ficar aquelas nesgas do amassado. Sim, vai. Vai marcar. Os tecidos naturais, eles são ótimos, porque a pele respira mais. Sim, que é o algodão. Sim, eles são mais frescos pro verão, principalmente, são mais ecológicos também, mas a única desvantagem que eu vejo deles é que amassa muito. É, amassa muito. É verdade que a roupa amassada é moderno? Olha. Eu não consigo gostar. É, é assim, é muito de gosto. Eu acho, lembra uma época que tinha umas roupas amassadas? O linho. Principalmente o linho. É, teve uma época que foi moda, um tecido que era todo amassado, você comprava a roupa já toda amassada, e era assim que você usava. Mas aí, depois passou, não pegou muito, assim. Eu acho que as pessoas, às vezes, preferem estar mais, né, alinhadas. Eu gosto, eu dou preferência pra roupas que não dão tanto trabalho pra passar. Eu também, de preferência. Que facilita o dia a dia. Mas, geralmente, são tecidos mais sintéticos, né? É, amadinha, né, que não precisa passar, então vai te dar menos trabalho. É. Eu detesto passar roupa, sempre falei isso pra vocês, né? Eu também não gosto muito, não, não sou fã. Não, né? Não. De jeito nenhum. Não, não, não. Quando eu vou colocar roupa pra secar, aqui em Moorama é bem calor, então, até quem tem secadora, pouco usa, né? Pouco usa, exatamente. É. E se bate na máquina também, em 30 minutos tá seco. Sim, é. É, exatamente. Então, quando eu coloco pra secar, eu já coloco no cabide e dou umas esticadinhas, assim. São pouquíssimas coisas que eu passo. Eu sempre falo que o cabide, quando você for lavar roupa, já deixa uns cabides na lavanderia. Sim. Que é próprio, tem uns de plástico, que eles são bem grossinhos. É, eles são arredondados também. Então, é, você, a roupa fica pouco tempo, ela não vai marcar. É. Agora, outra coisa também, né, pra gente encerrar, o que marca muito a roupa é você colocar três, quatro peças uma em cima da outra. Ah, não. É isso. Além de marcar muito a roupa, atrapalha muito no seu dia a dia. Porque acontece duas coisas. Pode acontecer de você querer usar a roupa que tá por baixo, e aí você vai desistir, porque até você tirar as outras três que tá por cima, você já perdeu um tempão, né. E a outra situação que acontece também é de você acabar esquecendo aquela roupa que tá por baixo, não lembrar que aquela blusinha ou saia, bermuda existe, e não usar ela. Que acaba sendo um desperdício também de espaço, do seu guarda-roupa, de peças que estão ali que você acaba não usando. E é verdade. E todas elas com biquinho. É, todas elas com o biquinho aqui. Qual o recado que você deixaria aí pro pessoal de casa agora, chegando no final do ano? Então, pessoal, agora o final de ano, né. Geralmente, final de ano a gente encerra ciclos, começa outro ciclo no começo do ano. Vamos fazer aquela organização toda. Pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, tem o meu telefone lá. É franzabine.organiza. Tem todas as minhas dicas ali. Se você tiver interesse de fazer algum orçamento, só mandar uma mensagem ali pra mim, que eu já entro em contato com você. Ah, agora também eu tenho a opção de atendimento online, tá. Que até pra quem não é de Umarama, pra quem é da região e quer também se organizar, não tem desculpa. Eu faço atendimento online por videochamada, te oriento, faço o projeto da sua organização, te ensino como fazer toda a organização. Então, não tem desculpa pra mais ninguém. Todo mundo pode ser organizado. Agora, além de guarda-roupa, essas coisas todas, a sapateira, você também ensina a organizar pia? Sim, tudo. Tudo que precisar. Então, assim que der, por favor, volte pra gente continuar o bate-papo da organização. Vamos sim. Como que você vai organizar as panelas, né, aquelas panelas que você guarda sem tampa, onde colocar as tampas. Então, tem tudo isso, os talheres, guardanapos, todas essas coisas. Combinado? Combinadíssimo. Então, por favor, assim que você tiver o seu tempo na agenda, entre em contato com a gente, vamos continuar a nossa matéria de organização. Com certeza, vamos lá. Deixar vocês todos afiadinhos aí para a final do ano e deixar a casa impecável, né. Pra você ficar bem, pra você poder receber as suas visitas, abrir as portas e falar assim, pode vir, a minha casa está organizada. Que maravilha, né, melhor sensação do mundo. E no decorrer do tempo das visitas, vou desorganizar, daí vai organizar de novo. Isso aí. Que Deus abençoe você, Fran. Até a próxima, então. Você também, eu que agradeço. A Fran volta rapidinho, então, para continuarmos nosso bate-papo a respeito de organização. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Eu vou para o comercial e 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 vou para o comercial e